E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, gente, olha só, se liga a máquina que tá aqui hoje, é a Worker, ok? Então, Shinerai Worker 125 hoje aqui no canal. Cara, o videozão tá top, então já vai deixando o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, cara, pra não perder mais nenhum vídeo de motoca, beleza? E se você tem aquele seu amigo aí que gosta de uma motinha, manda pra ele, fechou? É isso aí, rapaziada. Então, hoje o videozão vai ser dela, vai ser dessa belíssima máquina aqui, a Worker, beleza? Fica com o takezão aí que a gente já está voltando. Bom, rapaziada, então é isso aí, vocês ficaram com o takezão dessa máquina aqui, o Worker, da Shinerai. 125 cilindradas, hoje o videozão vai ser dela. Mas antes da gente começar mesmo a falar da motoca, eu quero falar uma coisa aqui bem legal, que é a seguinte. Todo mundo sabe, ou pra quem não sabe, eu vou explicar. Eu sou proprietário do Marrom da Pop 110i, fechou? E, muito provavelmente, eu sou a pessoa com conteúdo de pop na parte de mecânica e performance aí, que deve ser a pessoa, assim, no Brasil, pelo menos, que tem o maior canal aí, né? Então, eu já tive várias pops, desde a 100 até a 110, já tive quatro pops 110, uma pop 100. Gosto muito da popzinha, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque essa moto aqui está sendo muito comparada com a pop, tá? A maioria dos vídeos que eu assisti aqui no YouTube são vídeos de pessoas comparando a Shinerai Worker 125 com a pop, beleza? O que que acontece, galera? O meu ponto de vista sobre isso, né? Ah, qual que é melhor? Ela vai ser melhor do que a pop? Não, a pop é melhor que ela. Galera, isso aí é uma questão que é muito delicada. Você tem que colocar muitos fatores aí, beleza? Um exemplo. Estética, durabilidade das peças, isso aí são Ns e Ns fatores. Então, assim, só eu tendo uma Shinerai pra poder te trazer, assim, sabe, ó, tô aqui com a Shinerai e tal, fiquei um ano, dois anos com ela. Então, assim, a pessoa só pode falar do, assim, realmente com, com, quando ela conhece, né? Quando ela conhece nesse sentido bem aprofundado. A Shinerai Worker, ela é uma moto nova no mercado brasileiro, tá bom? A Shinerai já é antiga, mas a Worker é uma moto nova no mercado. Então, a gente tem que ver como que ela vai se comportar sendo esse lançamento novo, né? A gente sabe que as pop tem os prós e contras. Muito provavelmente a Shinerai Worker 125, ela vai também, por ventura, né? São vários usos que você pode dar pra essa motocicleta, mostrando seus lados positivos e negativos. Mas só o tempo pode falar isso, fechou? Eu aqui vou fazer uma especificação técnica dela, tá? Eu vou falar pra vocês e vou mostrar algumas diferenças com a Pop 110 que eu conheço. Não estou falando que uma moto é melhor ou pior do que a outra, tá? Porque esse lance de uma moto ser melhor do que a outra não dá, entendeu? São iguais pessoas, né? Não tem como você falar que uma pessoa, ela é melhor do que a outra. Cada um tem seus atributos, fechou? Então, com isso em mente, bora lá. Vamos começar esse videozão. Vamos falar aqui da nova Shinerai 125 Worker. Começar aqui pela frente. Só falando pra vocês aqui rapidamente, tá? Essa moto aqui, ela foi inspirada nas motos aí da década de 60. Muita gente fala assim, ah, Café Racer, Café Racer. Não é Café Racer, tá? Café Racer, isso aqui tá bem longe de ser uma Café Racer. Isso aqui tá muito mais puxado para o Scrambler, tá? Então, só fazendo uma nota de rodapé aí pra quem fala que, ah, é Café Racer. Mano, não é Café Racer. Café Racer é outro estilo, muito parecido com o Scrambler. Porém, aqui a Shinerai bebeu na fonte da Scrambler. Mas por que, Pedro? Guidão alto, pneus não são pneus slick. Café Racer usa pneu slick. Então, aqui a gente tem um pneu de uso misto, tá? Outra coisa, Café Racer, você não vai ver uma Café Racer com um churrasqueirinho atrás, tá? Quando muito você vê ela com um banco pra caber duas pessoas, tá? Aqui não, aqui a gente tem toda essa parte de trás. Então, assim, a moto, ela é uma Scrambler, tá? E o que é Scrambler? O estilo Scrambler, ele é o primo da Café Racer, né? No caso, são motos com base na Café Racer, só que são feitas para o terreno misto, tá? Café Racer, apenas estrada e cidade. Scrambler, você pode fazer uma soft trilha com a sua moto que ela vai se dar muito bem, beleza? Então, é isso aí. Então, o design dela é baseado nas Scramblers, fechou? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela frente. Novidade, agora a gente tem o freio a disco. Shinerai colocou freio a disco com pinça com dois pistonetes, apenas dois, não são quatro, não são contrapostos. São só os dois aqui. O que mais? Então, a gente tem um disco aqui, não é um disco flutuante, porém, tá ótimo. Só o fato de ser disco já está muito bom. A gente tem a mangueira aqui, feita de borracha, né? Não vamos esperar aeroquipe, porque essa moto aqui não é uma moto de velocidade, beleza? Aqui, a gente tem a suspensão. Olha só, tá vendo? Aqui é o guardapózinho dela, né? Isso aqui para evitar que arranhe. Mas a suspensão mesmo, as molas, são desse tamanho. Então, o que acontece? Ela tem um garfo muito grande, porém, as molas em si não são tão grandes, ó. Se você for pegar para ver, então, as molas são mais ou menos desse tamanho. Eu não sei, deve ter o que, uns 22, deve ser uns 230 milímetros de curso, ou menos, tá? Não, na verdade, bem menos, né? Mas, assim, o espaço aqui deve ser uns 22 centímetros. Então, a gente não tem um curso muito grande. Então, não é uma suspensão que tem muito curso, apesar dos tubos serem longos, fechou? Na frente, aro 18, beleza? Então, aqui a gente tem um aro 18, como vocês podem ver, ó. Usa pneu 2.5, né? 50 e é aro 18, fechou? O pneu que vai aqui é o Yuanchin. Yuanchin. É o pneu que vai aqui na frente. Bom, paralama dianteira aqui, nós temos um paralama de aço, fechou? É o famoso latinha. Paralama de latinha. Aqui a gente pode até ver, ó. Na pegadinha ali, a gente consegue ver o aço, beleza? Paralama de aço. Aqui nós temos também o símbolo da Shinerai, ó. Como vocês podem ver, com dois olhinhos de gato, um de cada lado. Tudo aqui, galera, é feito em plástico, beleza? Então, aqui é plástico. Aqui, deixa eu ver. Parece ser plástico também. Ou é lata, não? Acho que é latinha. E nós temos o farol, beleza? Farolzinho. Tem a luz de posicionamento aqui. E o farol. Não tem a descrição do farol ali na lâmpada, pra eu poder falar pra vocês qual que é a lâmpada que usa. Porém, a gente consegue ver aqui que o farol é feito de polipropileno, fechou? Então, ela é toda... Essa armação aqui não é de ferro. Ela é toda de polipropileno, fechou? Setinha, como vocês podem ver, uma seta bem molenguinha, mas bem resistente, viu? Vocês estão vendo aqui, eu tô batendo nela aqui e nada acontece, ó. Então, é feita aí pra aguentar mesmo o tranco, fechou? Ó, ela é pra aguentar o tranco. Então, essa moto aqui, ela vai conseguir andar aí em terrenos com a pavimentação não muito regular, que vai se dar muito bem. Bom, vamos aqui pro cockpit da máquina. Aqui a gente tem um painelzinho bem bacana, lembra muito o painel da CB500 antiga. Vamos falar um pouco aqui. Aqui a gente tem o velocímetro, que vai de 0 a 140 km por hora. Quando chega ali na barra dos 70, ele muda de cor, ele fica vermelho, né? Então, deve ser tipo um modo econômico, até os 70 km por hora ela deve ser econômica. Dali pra frente, ela deve consumir mais combustível. Hã... Odômetro total aqui em cima, ó. Nós temos odômetro total aqui em cima. Odômetro parcial aqui, que nós conseguimos regular por este botãozinho aqui. Indicador de marcha, muito bacana, tá? E nós temos aqui no outro mostrador o RPM, fechou? Vai até 11 mil RPM. Então, a gente tem um RPM aqui. Indicador de combustível também nós temos aqui, como vocês podem ver, ó. Bem bacana, né? Tudo bem legal. Então, é isso. Aqui embaixo nós temos as luzes espias. Seta pra esquerda, seta pra direita. Farol alto e neutro. Onde você coloca a chave e... Nós temos aqui... Uma entrada USB aí pra você carregar o seu celular, fechou? Vai bem completinho, bem bacana mesmo. Bom, então vamos lá. Embreagem na mão. Essa moto aqui, ela tem embreagem na mão. Então, não é igual a bis. Seta pra esquerda, seta pra direita. Farol alto. E aqui tem como você deixar só o farol no indicador de posicionamento. Acelerador a cabo. Só cabo A. Não tem cabo de retorno. Partida elétrica. E o freio na dianteira, que é combinado, beleza? Então, isso é bem bacana. Um ponto que eu queria falar de diferente da POP é justamente a suspensão, né? Então, a POP, enquanto ela é fixada... A suspensão da POP é fixada apenas embaixo. Aqui não. Aqui a gente tem a fixação feita em cima e embaixo, beleza? Então, ela é feita aqui e aqui. Isso garante aí... Traz mais... Melhora na frenagem, na absorção, né? Porque o que impede com que você tenha essas quicadinhas, assim, da aço. Pelo fato de ela ser... Se ela fosse pressor aqui nesse canto, ela teria um estresse muito grande aqui na torção. Já aqui, ela consegue absorver melhor isso aí. Porque é justamente pelo fato de ela ser maior, né? Ela consegue dissipar as ondas aí mais fácil, beleza? Bom, vamos lá falar do tanque agora. Tanquezão. Muito lindo, como vocês podem ver, ó. Lata, aço, tampa aqui. A gente tem uma tampa com chave, tá? Provavelmente ela sai. Eu tô sem a chave da moto aqui. Essa moto está desativada. Então, muito provavelmente, dá pra você tirar aqui. Tanque de 14 litros. Se a gente for fazer as contas aí... Vamos colocar que essa moto faz 50 km por litro. Ela vai fazer uma média de quase... É de quase 600 km, né? São 14 litros aqui. É um tanque bem grande, bem bacana. Autonomia show de bola, beleza? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês mais um pouquinho. Olha só. Agora outra coisa interessante. Vamos falar de novo aqui sobre o tanque. Comparação com a Pop. Sem sombra de dúvidas, o tanque é infinitamente superior, né? Então, a gente tem aí 10 litros a mais de capacidade de combustível. Isso aí se traduz em quê? Em uma maior autonomia, né? Eu, particularmente, tenho que ficar abastecendo a moto quase todo dia, por causa que eu ando bastante. Se eu tivesse uma Shinerai Worker aí, pelo menos eu ia conseguir rodar uns 3 a 4 dias aí, sem ter que ficar abastecendo toda hora, beleza? Vamos agora falar um pouco do quadro aqui. O quadro da Shinerai Worker é bem diferente do quadro da Pop. Como vocês podem ver, ó, sai um tubo aqui, um tubo do lado de cá, eles se encontram aqui e sai um outro aqui em cima, tá? Então, essa moto aqui, o chassi faz assim e assim, beleza? Não andei com a moto, então eu não posso falar pra vocês se é um chassi mais rígido ou não. Isso aí é só andando mesmo pra você sentir a rigidez. Porém, se você for olhar pra estrutura, ele é sim mais rígido do que o chassi da Pop. Então, problemas de quebra aí, eu acho muito difícil acontecer simplesmente pelo fato daqui ser duplo, né? E daqui você ter toda essa parte de sustentação aqui em cima também, ó, tá vendo? Então você tem essa parte extra aqui de sustentação, tá? Moto pesa 97 quilos, então 10 a mais do que a Pop, beleza? Não é muita coisa a mais, apenas 10 quilos. Mas é isso aí. Bom, agora a gente vai falar um pouco desse motor aqui, é um motor de 123 cilindradas, tá? O Xinerai vende a moto como sendo 125. Porém, o motorzinho, 123 cilindradas, 4 marchas. E o que acontece? Pistão 54, curso 54. Se você fizer a conta aí, vai dar 123 cilindradas, beleza? É isso, é isso mesmo, 123 cilindradas, 54 por 54. Então é um motor quadrado, tá? É um motorzinho quadrado. Essa questão de tecnologia por trás do motor, só você abrindo o motor pra realmente ter acesso a isso. Como assim? Como assim? Questão de tecnologia. Um exemplo, novamente, vou usar a comparação com a Pop, porque é a moto que a gente tá, todo mundo tá comparando ela, né? A Pop, ela tem vários atributos tecnológicos embutidos no motor. Como assim? Virar brequim fora de centro, isso aí ajuda muito. Ela tem toda a questão do cabeçote também. Muitos rolamentos. Balancinho enroletado. Então assim, são N coisas que fazem a moto trazer uma performance muito boa. Tem muita tecnologia embarcada, beleza? Aqui só abrindo. Eu sei que a Jet 125, que eu não sei se é esse motor aqui, ela tem um cabeçote com válvula 2725. São válvulas enormes. Então, se esse cabeçote for o mesmo usado na Jet 125, você pode ter certeza que performance você vai ter bastante. Vai ser um cabeçote muito bom, beleza? Aqui a gente tem carburador, então é mais fácil de se mexer. Nós temos um carburador aqui. O que mais? Ah, e outra. Galera, essa moto, eu nunca andei com ela para poder passar o feedback para vocês se ela é uma moto que tem uma entrega boa ou não de potência e de performance. Porém, pelo fato dela usar a carburadora e ser vendida no Brasil, muito provavelmente ela passou pelo Promote 4, né? E ela é emplacada e tudo mais, é realmente uma moto. Ela passou pelo Promote 4. Então, ela deve ter restrições ainda maiores de combustível, tá? Então, muito provavelmente, essa moto deve entregar 70% do que ela é realmente capaz só por causa do Promote, que limita a questão da queima de combustível e ruídos, né? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Bom, a caixa de ar da moto fica aqui atrás, ó. Como vocês podem ver, a caixa de ar da moto fica por aqui, assim. A gente consegue ver o duto passando aqui atrás. Aqui a gente tem essas duas capinhas bem bonitas. A moto é... O detalhe dela é bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você ver as soldas da moto, são muito boas, viu? A gente não tem nenhum tipo de... De... De local aí que não seja com uma solda muito boa. Então, o padrão de solda realmente está muito bom. Beleza? Partidinha elétrica. Temos aqui a partida pedal ainda. Escapamento todo preto. Essa moto faz um barulho bem bacana. É que não vou conseguir ligá-la pra vocês aqui, mas ela faz um barulho muito legal. Barulhinho até que impõe um respeito. Banco da máquina. Um banco bem bacana. Banco flatzinho aí, ó. Show de bola lindo. Com a costura maravilhosa, como vocês podem ver. Suspensão traseira. A gente tem dois amortecedores com regulagens aqui. A gente consegue regular um pouco aí. A gente tem acesso a algum tipo de regulagem aqui na traseira. Bom, pedaleira traseira, como vocês podem ver. Balança traseira. Sem segredo. Roda aro 17 atrás, viu? Não é aro 18. Temos descanso central aqui. E a parte do freio ali, CBS. Beleza? Então é isso aí. Traseira da moto. Como vocês podem ver, é uma traseirinha bem bacana. Eu particularmente... É, assim, uma coisa boa e uma coisa ruim é que ela já vem com esse... Chiqueirinho aqui, né? Pra você amarrar as coisas. Porém, as setas vêm aqui. Então se você quiser tirar, você... Onde você vai colocar a seta? Eis a questão. Beleza? Então, desse lado de cá, a gente tem a relação da Worker. Como vocês podem ver. E todo o acabamento que é, por sinal, muito bom, viu? Olha lá. O cabo do velocímetro ali na frente. E aqui é a parte lateral do motor. Como vocês podem ver, bem bonito. Eu sou fã demais desses motorzinhos aqui deitados, beleza? Então, é isso aí. Essa foi a Worker 125, beleza? Então eu mostrei ela pra vocês aí. Quando essa moto estiver ativada, eu vou fazer outro vídeo. Se possível, eu vou ficar um tempo com ela aí. Pra trazer tudo que eu achei da Worker. Mas, as primeiras impressões que eu tenho sobre a moto são as melhores possíveis. Eu achei uma moto muito bonita. Pelo preço, ela entrega bastante coisa. Moto, cara, muito show mesmo. Ah, Pedro, mas questão de peça, não sei o que. Galera, quando você compra uma moto, você tem que ter ciência de que coisas podem acontecer. Um eventual acidente, você caiu com a moto, quebrou peças. Aí não tem como, galera. Porque isso aí não diz respeito a você cair ou não, não diz respeito a montadora. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Tipo assim, se eu cair hoje com a minha pop, bem dizer. Vai ser difícil, assim, vai demorar dias pra chegar as peças, né? Não é uma coisa que eles têm, tipo, um histórico. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas, assim, agora outras peças de, tipo assim, ah, pedal, parafuso, lanterna. Esse tipo de peça que você vê a durabilidade conforme o tempo vai passando. Aí só realmente tem do a moto. Mas, pelas primeiras impressões, eu achei a moto muito linda, rouba a cena. Uma Scrambler lindíssima. Teria fácil, fechou? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, falou e é nóis.